Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Gente, terminei ontem aqueles 10 tapetes e ficou dois, né? Que era pra ter terminado. Levei pra casa e nem peguei, porque ontem já não fez tempero, aí eu fui ajudar ele e não deu tempo de pegar nos dois tapetes. Aí eu trouxe eles hoje pra poder tá terminando logo, pra não ficar nada pra trás, né? Aí eu trouxe eles dois pra poder tá terminando e passei só a bainha. Ontem eu consegui passar só a bainha rapidinho nos panos de prato, passei na máquina. Aí eu trouxe 10 panos de prato ali pra poder tá fazendo o caseado pra poder tá trabalhando neles hoje, amanhã, ver se eu consigo terminar eles ainda essa semana pra segunda-feira já tá prontinho pra colocar ali no lugar deles, tá bom? Aí eu vou virar a câmera pra mostrar certinho pra vocês aí qual é a meta pra hoje, pra poder tá trabalhando hoje, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Nós vamos trabalhar, minha gente. Olha só, gente, os dois tapetes, dá do mesmo jeito. Nem mexi. Aí eu vou adiantar primeiro esse daqui, que já tá faltando muita coisa. Mas adianto logo ele e deixo pronto, porque esse daqui vai ser rapidinho, né? Só falta o bico desse daqui. A carreira de ponto fechado e o bico. Aí, gente, eu trouxe aqui, ó, uns fios de polipropileno nas cores das bonecas. Pra poder tá fazendo. E nem lembrei de pegar o outro da... Mais linha pra poder fazer das cores do pano branco que eu trouxe. Ó, aí passei aqui a bainha, tá vendo a máquina? Aqui os panos de boneca. E aqui os panos brancos, ó. Os panos brancos eu queria fazer rosa. Ai, eu trouxe um rosa aqui, tá aqui dentro de algum desses daqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Ali dentro, tá vendo? Aí eu vou ver o que é que dá pra fazer aqui nesses panos brancos. Por enquanto eu vou adiantar os de boneca. Ó, vou adiantar esses de boneca que tem. Esse aqui, gente, eu vou fazer nessa cor aqui pra dar um contraste, ó. Pra ficar bem bonito. Olha só. Aí eu vou fazer... Aí eu vou ver a sainha. Acho que eu vou fazer a sainha, aquela sainha que a Evonete faz. Só que aí eu vou fazer ela um pouquinho mais larga, né? Porque eu gosto que ela pegue até embaixo no pano de prato. Aí eu vou ver se eu pego o passo a passo da Evonete pra poder tá fazendo. E as sainhas. Mas primeiro eu vou terminar esses dois tapetes aqui, gente. Pra não ficar nada pra trás, tá? Vou pegar outra produção antes de terminar a produção atual que eu tô. Então, vou pegar logo neles aqui. E finalizar. E aí daqui a pouco eu venho atualizando vocês aqui que eu consegui fazer hoje, tá bom? Olha só, gente. Finalizei os dois tapetinhos, ó. O lilás. Todo finalizado. Todo arrematado. E o rosa também, gente. Só que o que acontece é que não tem um cabide pra pendurar. Aí eu vou pegar eles dois. Vou colocar junto com o parzinho dele lá no mesmo cabide, ó. Depois eu resolvo essa questão da falta de cabides, né? Olha só, gente. Coloquei os dois aqui, ó. No mesmo cabide, tá vendo? E o rosa também, ó. No mesmo cabide. Por enquanto vai ficar assim. Depois eu resolvo. Gente, vou pegar aqui os paninhos de boneca pra fazer o caseado. Vou começar por esses de boneca. Porque esses daqui eu acho que vou ter que trazer as cores. As que eu tenho aqui acho que não vai ser a cor que eu vou querer fazer, não. Aí eu vou fazer primeiro esse. Depois eu mostro pra vocês se eu vou fazer ou não esses daqui, ó. Mas acho que eu vou querer fazer preto. Vou ver aqui as cores. Aí depois eu pego esse daqui. Como esse de boneca vai ser só o caseado, né? Porque depois do caseado vem a sainha. Eu tenho que fazer a sainha também. Aí eu vou fazendo eles primeiro aqui. Olha só, gente. Terminei de fazer os caseados aqui nos panos de boneca. São duas horas agora. Aí fiz aqui, ó. O caseado. Esse aqui. Fiz no verdinho também, ó. Fiz no verde bandeira. Nesse azul também, ó. No preto. E no vermelho. O vermelho foi o primeiro que eu fiz. Aí nas sainhas que eu tenho pronta aqui, gente. Eu achei algumas sainhas vermelhas. Ficou a mesma linha com essa linha aqui, ó. Que é a lisa, né? Só que ela é bem curtinha, ó. Mas eu tô pensando de colocar ela mesmo. Aí acho que eu vou fazer um biquinho aqui no pano de prato. E vou usar essa saia mesmo. Ficou bem legalzinha, ó. E tô pensando de fazer as outras assim também. Menorzinha, sabe? As sainhas assim, ó. E aqui fazer um biquinho. Ficar diferente das outras que eu já tenho. Né? Aí aqui eu coloco a sainha, ó. Aqui no sapato. Não quer que ela saia ou uma grandona também, né? E aí fazer uma coisa mais delicadinha. Aí vou fazer aqui. E aqui eu vou colocar um biquinho. Duas, três carreirinhas pra poder ficar bonitinho. E aqui eu vou colocar a fitinha, né? E esses daqui, gente. Eu decidi não colocar crochê. Eu vou levar eles pra estar colocando o bico de caça, né? Aquele bordado inglês. Com passa-fitas. E aí, como ele vai ser pintado. Eu acho que vai ficar uma coisa diferente. Eu vou começar a trazer essas coisas diferentes que eu fazia antes aqui pra loja. Que eu... Nessa loja eu não coloquei ainda. Então, eu quero estar colocando esse ano as coisinhas diferentes. Então, vou fazer que nem as meninas fazem a sainha mais curtinha com o biquinho aqui embaixo. E aí eu vou estar fazendo esse modelinho mesmo, né? Que eu já tenho o costume de estar fazendo. E aí eu vou ver como é que fica, tá bom? Daqui a pouco eu venho atualizando vocês. Aí como são cinco panos, a vermelha já tem... Essa sainha pronta. Aí agora falta quatro paninhos pra poder estar fazendo as sainhas, ó. Aí eu vou fazer. E daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês aqui o que eu consegui fazer. E esse aqui eu vou levar pra casa pra poder estar arrumando ele lá na máquina. Olha só, gente. No meio das sainhas aqui, ó. Achei essa também preta com brilho, ó. Com brilho prata. Que aqui eu vou fazer mais uma carreira do preto normal. E aqui eu vou fazer o barradinho preto, né? Pra poder estar combinando. Então aqui já diminui uma sainha pra poder estar fazendo, ó. Duas com essa vermelha. Aí de cinco só preciso estar fazendo agora três. Mas eu também achei esse tom de azul aqui, gente. Ó, que super combina também com a bonequinha. Mas como o azul do caseado é um pouquinho mais escuro. Aí eu vou passar um barradinho nela aqui também, ó. Na sainha. Com azul mais escuro. Né? Pra poder estar colocando. Essa boneca, ela tem um bracinho bem longe, assim, ó. Pra poder estar escondendo. Mas não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Esse bracinho dela pra lá. Cota, ó. Vale conta que ela não tem mão. Não vou esticar muito a saia, não. Porque senão fica feio. É igual essa daqui também, ó. A única coisa que não dá certo nessas bonecas é isso. Porque o vestido, esse daqui tem uma cinturinha bem fininha. E a mão dela, onde é que tá, ó. Tá vendo? Olha a largura disso. E é reto. Como é que você vai fazer uma saia reta, assim? Não tem como, né? Aí teria que encostar mais esse bracinho dela aqui. Ou fazer o bracinho virado, assim, ó. Ao contrário. Pra cá. Tipo que ela tá com a mão na cintura. Né? Desenharam errado essa boneca aí. Mas enfim, gente. Vai diminuir aqui. Aqui no caso. Vamos diminuir três. Três sainhas pra poder estar fazendo. Vou fazer só duas. Vou fazer só aquela... Essa daqui, ó. Aquela é tipo, sei lá, gente. Ela é tipo um rosa bem queimado, sabe? E o verde bandeira, tá bom? Apesar que eu achei uma saia verde ali, mas não combinou, não. É um outro tom de verde. E é isso mesmo. Já me adianta aqui, né? Então, gente. Fim do expediente por aqui. Ignora o barulho. Que o perro resolveu conversar bem aqui na frente da porta. Mas olha só, gente. Quase que eu finalizei os paninhos de prato, ó. O preto. Vou mostrar pra vocês aqui rapidamente. Porque já passou até o meu horário de ir embora, gente. Passou do horário? Não. Tá passando, né? Deu seis horas. Agora em um minuto. Dezoito horas, né? Aí eu peguei, gente. Essa rainha preta com brilho, ó. Passei um barradinho aqui todo no preto, né? Com picôzinho, ó. Que ela nem tinha esse último barradinho com picô. Aí fiz. E fiz aqui também o barradinho. Três carreirinhas, tá vendo? No preto. Olha só que lindo, gente. Aí eu vou fazer o quê? Vou levar eles pra casa pra costurar. E amanhã eu já trago já eles prontinho. Vai ficar assim, gente. Vai ficar um pouquinho afastadinho do pano, ó. Eu nunca fiz assim a primeira vez. Mas bora ver. Vai ficar bonitinho, diferente, né? Aí fiz esse. Fiz o azul também, ó. O barradinho assim, ó. Olha só. Essa aí ainda tava pronta também, né? Aí eu passei aqui mais uma carreirinha desse azul mais escurinho, ó. Foi o mesmo azul que eu passei aqui. Inclusive, ele até terminou. Ficou só... Não, ele não ficou um pedacinho. Não porque eu tive que completar aqui no barradinho, ó. Ele é quase a mesma cor. Apesar de ser da mesa de marca diferente. Não deu diferença quase nenhuma, gente. Aí eu completei com esse aqui que também já tava aberto. Aí eu terminei esse azul. Esse pano, ele vem até com defeitinho, gente. Aqui, ó. Mas é bem pouquinho. Aí fiz o azul. Fiz o vermelho. Né? Que a saia dele já tava pronta também. Inclusive, é a mesma linha. Aí fiz o vermelhinho. Aqui o bico, ó. E o vermelho sobrou bem pouquinho, gente. Olha só. Bem pouco mesmo. Aí finalizei esse. E finalizei... Fiz também esse daqui, ó. Da mulata. Ó. Aí... Fiz nessa corzinha. Vai ficar bem bonito, né? Não perdi arrumadinho. Ó. Aí eu fiz o barradinho também, ó. Nessa cor. Aí amanhã eu já trago eles prontinho ali já pra poder eliminar os cabides, né? E esse aqui, gente, eu fiz o barrado. No verdinho, né? Fiz o barradinho. Fiz todo o barrado. Aí deixei a saia pra fazer por último e a linha não deu, gente. Mas esse aqui é o Mila. Eu tenho mais dela ali. Tô vendo ela ali. Aí eu vou abrir uma. Não queria tá abrindo. Inclusive, eu queria tá eliminando tudo. Esse aqui, gente, eu não lembro... Ah, foi o azul. Esse foi o azul. E esse aqui... Eu não lembro qual foi a outra cor que tava nesse aqui. Deixa eu ver, gente, qual foi. É, o preto não foi. O preto tá aqui. Eu não lembro qual foi que finalizei. Um foi o azul. Ah, tá. O azul e o verde, tá? Um foi o azul e o outro foi o verde. Que eu finalizei. Aí eu tô querendo eliminar o máximo possível de linha, barbante, qualquer coisa que tiver aberta. Mas eu vou ter que abrir um verdinho aqui pra poder finalizar, porque falta muito. Se faltasse pouquinho, eu ia colocar branco, né? Que branco eu tenho aqui aberto. Dois cones abertos. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir ela e depois eu vou usar pra poder tá fazendo aí um vestuário, tá? Que eu tô querendo na próxima coleção de vestuário aí. Fazer uns vestuários com linha de polipropileno. E é isso, gente. Aí eu vou levar ela pra casa. Tentar finalizar em casa. Já trazer costuradinho, né? Que aí eu já vou ter colocado cinco panos de prato. Na minha arara ali amanhã. Aí eu vou eliminar cinco paninhos de prato. E os outros também, gente. Branco eu vou levar pra costurar o barrado de polipropileno. Olha só, gente. Aí eu vou costurar o barradinho de renda neles. Vou tentar arrumar os dez, né? Hoje à noite. Aí amanhã eu mostro pra vocês o que eu consegui. Só que os brancos eu vou ter que pintar primeiro. Então eu vou deixar a pintura pra fazer no domingo. Que eu faço em casa com mais calma. Aí os brancos eu só vou trazer na segunda-feira. Mas de qualquer maneira amanhã eu já trago esses daqui, né? Já arrumadinho já. Com lacinho e tudo mais. E é isso, gente, tá? Aí eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aí. Dessa quase produção, tá? Não tô me esforçando muito pra poder, né? Fazer rápido. Tô trabalhando um tempo bem tranquilo. Levantando. Me alongando. Mas graças a Deus eu consegui fazer bastante coisa, né? É só foco, gente. Eu não fico perdendo muito tempo no celular. Quando chega um cliente eu levanto, atendo e dou atenção. Mas aí eu já vejo logo o direcionamento da conversa. E de acordo com o que for aí eu já posiciono logo e já volto pro meu crochê. Tá bom? Mas é isso, gente, tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí